O que é o Centro de Recursos Multimeios e o Serviço de Arquivo? Sou o Filipe Lopes, sou o responsável pelo Centro de Recursos Multimeios e o Serviço de Arquivo. Gosto de natureza, gosto de fazer caminhadas, gosto de ginásio, gosto de natação, gosto de música pop, gosto de ir ao cinema, gosto de praia, gosto de carro. A ajuda entre o que existe na comunidade académica e o incentivo ao trabalho de equipa e ao sucesso, seja individual ou coletivo.